Ah, minha mãe, minha mãe Uma morte cercada de mistérios. Um inquérito policial com 121 páginas. Mas inconclusivo, uma família desesperada. Esse é o caso da médica que tinha 37 anos de idade. E foi encontrada morta há 7 meses neste condomínio. E quando eu vi o corpo dela, ela estava toda machucada. Ela estava toda machucada. Com o rosto machucado, com machucados no braço. Com roxos no braço, hematomas. Ela estava muito machucada. Em depoimento para a polícia, o companheiro de Sabrina, André Reis Vilela, professor de educação física, disse que saiu para trabalhar no dia 10 de outubro, por volta das 7 horas da manhã. Ele retorna para casa por volta de 2h30. Ele só percebeu que tinha algo estranho quando viu a posição em que o corpo da companheira estava. Fui à delegacia, quando eu cheguei à delegacia, achei o comportamento dele frio, muito estranho. Eu chorando, desesperada. E ele virou para mim e falou comigo, ah, eu comprei o carro da sua irmã. E eu fiquei sem entender aquilo. Eu falei, André, a Sabrina não vai usar carro lá no céu. Ela não precisa de carro, mãe. Ela não precisa de carro.